Bom, vamos continuar. Feito a seleção da parte que vai ser analisada, o próximo passo é calibrar a escala. O que é esse calibrar a escala? É colocar a medida padrão no qual o tracker vai se basear para dar os nossos dados. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou em fita métrica com transferidor aqui, que é esse ícone, clico nele, novo e seleciono bastão de medição. O que acontece? Observe que aqui, no centro do vídeo, apareceu o bastão e logo abaixo da barra de atalhos, apareceu uma outra barrinha que não existia antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse maisinho aqui, ó, e coloco ele lá no início da nossa medida padrão que tem ali e aqui na parte de baixo. Ah, eu quero melhorar, eu posso dar zoom, ó, tô dando zoom e coloco ali pra gente ter bem certinho o nosso padrão de medida, tá? Então, nós temos a outra coisa também aqui, ó, aqui tá 100, 100 centímetros, só que essa nossa medida aqui, esse nosso objeto não tem 100 centímetros, o tamanho dele é 10 centímetros. Então, eu clico ali e escrevo 10 e clico fora. Ou também, no caso aqui, como eu vou trabalhar com centímetros, eu poderia colocar 0,1 e trabalhar com unidade de medida metros. Então, eu tenho que ter ciência da unidade que eu quero trabalhar. Se eu tenho centímetro aqui, a minha tabela de dados aqui vai aparecer os meus dados em centímetros. Outra coisa também aqui, ó, ele tá azul. Ai, mas eu não tô enxergando ele legal, eu quero mudar a cor dele. Então, o que que eu faço? Eu vou lá em bastão de calibração e aparece outras opções, ó. Então, voltando. Tá azul, eu quero deixar ele de outra cor. Eu vou em bastão de calibração e aqui aparece outras opções, umas ferramentas pra eu configurar. Então, eu vou em cores, vou colocar um amarelo aqui, ó. E dou ok. Olha o que que aconteceu. O meu bastão ficou amarelo. Então, esse é um passo importante. Então, voltando aqui ao meu vídeo inteiro, retomando o que que a gente fez. A gente inicialmente selecionou a parte que vai analisar e agora a gente inseriu o bastão de calibração que vai permitir ao tracker que ele faça a comparação de medidas.